Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de bois? Então galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui a vocês como é que vocês podem ganhar esta bolsa aqui de graça no Roblox, beleza? Bolsa de Koala, deste novo evento que eu já tinha falado pra vocês que ele tava pra tá chegando, o evento já chegou, beleza? Então simplesmente você clica aqui pra tá entrando no mapa, o link dele vai tá na descrição do vídeo, é muito simples e muito fácil de conseguir o item. Você entra no mapa, o que que você vai ter que fazer? Primeiro você vai ter que esperar o mapa carregar, certo? O mapa carregou e tal, você clica aqui nessas interações, segue essa seta aqui, beleza galera? Você entra aqui nesta arena e aqui ó, você vem nessas marcação, tá vendo? Tem join, você que vem aqui e fica aqui esperando galera, a partida começar. Você pode tá jogando galera, não deixa eu sair dessa partida aqui velho, deixa eu sair, é melhor você entrar em um kit vazio galera, porque você vai jogar com NPC, então é mais fácil de você ganhar. Vou tá entrando nisso aqui, vou tá jogando sozinho, beleza? Eu contra três NPC, basicamente são dois ali no meu adversário e um vai ser da minha equipe. Você vem, você faz isso, joga essa partida aqui de tênis, beleza? Se você vencer galera, você basicamente ganha um emblema e o item vai pra tua conta. Então eu vou tá tentando vencer aqui, beleza? Recomendo você jogar com NPC, porque é muito mais fácil, você joga aqui pra lateral e ele não consegue tá acertando, tá vendo? Aí você marca o ponto, então você vem aqui ó, joga pra lateral de novo, dessa forma é muito fácil de tá vencendo velho. Já tô com 30 pontos aqui ó, vou tá jogando de novo aqui, beleza? Lá na lateral, beleza? Vamos ver se eu já vou ganhar. 40 pontos, se eu fizer mais um eu ganho velho. Deixa eu ver se eu consigo acertar de novo. E é isso, consegui vencer. Como vocês podem ver, é isso mano. Venci, ganhei aqui os emblemas, vocês podem ver, fiquem em primeiro né? E tá aqui o item, que foi pra minha conta aqui do Roblox. Vou dar um F5, vocês podem ver que o item já tá no meu inventário. Esse é o processo que você tá ganhando, beleza? Vem aqui, joga o minigame do tênis e você tem que vencer. Recomendo você estar jogando sozinho, porque você joga com boots, aí é muito mais fácil de tá vencendo, beleza? Porque for jogar com as pessoas, demora muito pra vencer e tal. Então, joga com NPC que é muito mais rápido. Tamo junto. E é nóis, manos. Ah, com certeza vai ter mais, beleza? Então fica esperto aí no canal. Porque, ó, pegando sete bichinhos desses, com certeza ganha outro item de graça, velho. E eu vou tá mostrando a localização de todos pra vocês depois. Fique ligado que já já sai o vídeo. Tchau. Tchau.